Falar de campeonato catarinense, porque a rodada começa hoje com o Barra em campo aqui em Itajaí. O time de Balneário Camburu, com o perdão do trocadilho, tem uma Barra pela frente. O líder, Ercílio Luz de Tubarão. Mas pra esse jogo, a confiança tá forte. Veja! Um grande desafio jogar contra a única equipe invicta dentro da competição. Estamos muito ativos e preparados pra que a gente tenha a mesma disposição da última partida. Leve isso como referência pra gente conquistar mais uma vitória. Essa vitória no último jogo foi importante pra nos dar confiança. E agora temos um palho duro aí contra o líder da competição. Isso nos motiva ainda mais, mantermos essa sequência de vitórias e virar uma nova página. Então vamos com força, dedicados pra esse jogo aí, em busca da vitória. Tá, então o técnico Matheus Costa e também o Renatinho projetando esse jogo. Barra e Ercílio Luz, quatro horas da tarde hoje aqui em Itajaí. Já o Camburu também joga hoje, mas há uma partida adiantada da décima rodada. Nove e meia da noite, tem Camburu e Havaí lá no Estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque. Esse jogo marca a estreia do novo técnico do time da capital, o Eduardo Barroca. Aquele mesmo que já passou pelo Botafogo também, pelo Atlético Goianiense. Marcílio Dias e Brusque não jogam hoje. E agora a gente vai à rodada completa da Série A do Campeonato Catarinense. Rodou. A oitava rodada do Catarinense começa hoje. Às quatro da tarde tem Barra e Ercílio Luz em Itajaí. Mais tarde, às sete da noite, jogam Concórdia e Chapecoense no Oeste do Estado. Às nove e meia da noite, tem Joinville e Juventus de Jaraguá na arena. Três jogos foram adiados. No dia 23, às oito da noite, tem Camburu e Marcílio Dias. No dia 24, às dezenove horas, jogam Brusque e Próspera no Augusto Bauer. Já o clássico da capital ficou para o dia 26, entre Figueirense e Havaí, no Scarpelli. É, tá aí as rodadas quebradas no Campeonato Catarinense. Figueirense também joga hoje contra o Próspera, lá no Scarpelli. Inclusive, o jogo que a gente viu aí do dia 23, entre Camburu e Marcílio Dias, deve acontecer já no recém-reformado estádio do Bairro das Nações, o estádio municipal de Balneário Camburu. Inclusive, esse estádio do Bairro das Nações, lá em Balneário Camburu, é destaque na coluna do ndmais.com.br. Porque, olha só, o Balneário Camburu pode ser a casa do Brusque, na Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no mês de abril. Eu conversei hoje pela manhã com a Fundação de Esportes de Balneário Camburu, com o presidente do Brusque, Danilo Rezini, e tudo leva a crer, sim, que na próxima semana a gente vai ter novidade sobre esse assunto, sobre esse entendimento. O Brusque elogiou, o presidente do Brusque elogiou a estrutura do estádio do Bairro das Nações. Claro que a capacidade vai ter que ser aumentada para, no mínimo, 10 mil torcedores, quando a gente fala de Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, digamos assim, que esse namoro está começando. Está lá, o Balneário Camburu pode ter estádio na Série B do Campeonato Brasileiro. Essa reforma foi uma reforma caprichada que está sendo feita na cidade de Balneário Camburu. Então, quem sabe a gente não tenha aí Vasco, Cruzeiro, Grêmio em ação pela Série B contra o Brusque em Balneário Camburu. Agora, fica só uma observação, para a Fundação de Esportes de Balneário Camburu, não pode esquecer dos atletas, amadores, das escolinhas também, e do pessoal do rendimento que treina todos os dias no Estádio das Nações. Não pode deixar só para o futebol profissional. Esse pessoal está ali dia a dia e também merece seu espaço no dia a dia do estádio. Já no Marcílio Dias, ontem foi reapresentação no Gigantão das Avenidas. No Gigantão, não, melhor. O time treinou lá no estádio do Cídio Costa, no São Vicente, e está aproveitando para recuperar os jogadores fisicamente depois dessa maratona de sete jogos seguidos até aqui. O marinheiro joga no sábado, quatro e meia da tarde, contra o líder Ercílio Luz, no estádio Ercílio Luz, aqui na cidade de Itajaí. Está aí, então, o marinheiro já pensando no próximo compromisso. Agora...